Sem mancada, sem pederachia. Não, não, é papo reto. Aquele bagulhinho do come, come, não, né? Não, 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 não. Ó o que que ele foi pensar. Não, eu nunca ia pensar nisso. Pederachia, eu bato neurônio. Tu que pensa. De vascaína mesmo, vascaína só sabe da porrada nos outros. Não, com todo o respeito à nação flamenguista, com todo o respeito do mundo, tá ligado? Que eu uso roupa do Flamengo pra caralho, eu não ligo pra esses bagulho, tá ligado? Tipo assim, mano, mas em termos de briga, porra, Flamengo, flamenguista, porra. Pô, tá de sacanagem, né? Você que tá falando isso. Eu não mando nada nesse assunto. Ó, Flamengo e Vasco, tipo assim, Flamengo, tipo assim, ah, título, um clube pica, tá vivendo uma fase braba. É um bagulho. Mas em relação a quebrar bagulho, a brigar, porra, Flamengo tá muito além nisso também, tá ligado? Tá mil anos luz do que os outros clubes. Porra, os flamenguistas, com todo o respeito. Rapaziada, é violento, tá pra caralho, tá maluco? Pô, tá doido? Por isso que usa de vez em quando as camisas do Flamengo. Pô, vai puxar o saco, vamos lá, vamos lá. Tipo assim, eu sou lá e sou o caça da família. Tá ligado, não? Quando o Flamengo faz um gol, às vezes eu jogo no stories. Aí, Flamengo. Não, não pode dar mole, tá ligado, não, mano? Eu sou neutro. Eu falei, mano, eu sou neutro. Meu coração é vascaíno, mas o negão da BL é flamenguista, mano. Tem mais ou menos assim. Eu não entendo nada dessas paradas de futebol, cara. Pra mim, eu não entendo por que as pessoas gostam tanto de um time. Tipo, eu entendo logicamente, porque elas passam momentos com a família dela. E aí, esses momentos são nostálgicos. E o futebol, ele é um esporte que consegue tirar emoção do momento. Porque, pô, faz um gol, vibra e tem milhares de pessoas junto. E isso é um momento, porra, da hora. Por que o futebol não morre? Pelo menos na minha visão. O futebol não morre por quê? Muitas rapaziadas falam, ah, porque geral quer ganhar muito dinheiro. Mas não, não. Porque a criançada mesmo, em si. Não, não vou falar no bagulho da burguesia. A burguesia, a rapaziada quer mais lutar, natação, barra. Mas na comunidade. O primeiro sonho do menor é ser jogador de futebol. Então, tipo assim, de 20, 17 quer ser jogador de futebol. De mil, caralho, 995 quer ser jogador de futebol. Então, o futebol nunca vai morrer. E pra você ser jogador de futebol, você tem que escolher um bagulho. Já tá na cultura. Então, qual é o seu time? Tá ligado? Tá sentido pra caralho isso. Qual é o seu time? Você quer ser jogador de futebol? Qual é o time que você... Você não precisa amar de coração. Mas você fala, ah, eu gosto mais do Flamengo. Gosto mais do Fluminense. Tá ligado? E mais ou menos eu acho que é... Isso vai enraizando e vai fortalecendo. É, tá entendendo? Tá entendendo? Aham. É mais ou menos isso. É igual aquele pai que é flamenguista maluco. Aí quando o filho nasce, ele já compra mil roupas do Flamengo. O cara ainda não escolheu. Mas ele só usa roupa do Flamengo, automaticamente ele vai ser flamenguista. Tá ligado, mano? Faz sentido. Total. Tá entendendo? Bom, então eu vou comprar as roupas do Flamengo pra minhas filhas. É. Elas vão nascer ainda? Não, não. Uma tem oito, outra tem seis. Ah. Mas elas ainda não sabem o que é que eles vão nascer. Mas eu não encho o saco delas com essa porra. Eu vou dar uma do Vasco pra elas. Elas são minha fã? São não, não é minha fã. Cara, elas nem conhecem. Nem conhecem ainda. Quando elas conhecerem o Negó Nobel, será que vai ficar gravado, ó? Aí pro Vasco, Moro Tabacho, Moro Tabacho, entendeu? Com todo respeito, mas flamenguista. Flamenguista dá paulada, sabe? Mas será que...